Mami, o que você tá fazendo, filho? Mami Enquanto o meu pai tá ali desmontando a máquina Cortando Minha mãe tá se preparando pra desmontar a caixa de energia E eu tô tirando A torneira É isso aí Ai Ai, Forga Gente, hoje já tá meio parado Mas eu separei alguns dos papelões aqui Papéis, né Postilas, revistas Desmontei algumas cadeiras também Aí eu tô desvazendo aquele buraquinho ali Que só tem papel E é isso, minha gente Daqui a pouquinho eu tô indo embora Porque, né Daqui a pouco escurece E é isso, minha gente Essas aqui é as peças do computador que eu separei O ferro eu já coloquei lá na parte dos ferros Ficou só a parte mesmo da placa E Uma afiação E um pouquinho de plástico Que depois dá pra desmontar com mais calma Agora são seis horas e eu tô com Desmontando essas pecinhas de ferro aqui, ó Separando o plástico do ferro Então gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal E acionar o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo aqui no canal O link da Amazon está na descrição Para todos que quiserem apoiar o canal E a explicação de como usar ele estará no final desse vídeo E é isso, minha gente O vídeo hoje foi curto Mas é o que aconteceu hoje Não tem muito o que fazer Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Chegou o momento Amazon Então, este é o momento Para todos aqueles que querem apoiar o canal Aqui está a pequena explicação Procure o canal DJJP Ou apenas se inscreva no canal Após se inscrever Clique no sininho de notificações Todas Dessa forma, você será notificado De todos os novos vídeos publicados Assim como mostra nesta figura Assim, você clica apenas neste vídeo E você vai ser direcionado para o último vídeo Clique em mais lá na descrição E pronto Você já está na Amazon E pode fazer suas compras Sem nenhum custo adicional Obrigada por estar aqui E nos apoiar Boas compras Boas compras